E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um da nossa temporada refrescante. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E você sabia que toda terça e quinta tem receita nova no canal? Então aproveita e já se inscreve. Bom, a receita de hoje é um Kulfi de manga. Mas o que seria um Kulfi? O Kulfi nada mais é do que uma receita tipicamente indiana que você engrossa o leite e coloca um aromatizante. É... leite com manga não faz mal? É claro que não. O mito do leite com manga é lá do Brasil Colônia. Quando os escravos bebiam muito leite e a manga era considerada um alimento muito nobre. Aí os senhores de engenho falaram É, leite com manga faz mal. Aí os escravos tomaram o tento e acabaram não comendo. Aí criou todo esse mito e perlonga durante todos esses anos. Música... 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 Não tem problema se achar a casca da manga, pois a polpa consegue reter o líquido. Vamos reduzir o leite em um terço do seu volume inicial. Ou seja, se temos 200 ml, no final teremos que ter 70 ml aproximadamente. O açúcar colocamos apenas no fim, pois não queremos que ele caramelize. Música... 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 Agora vamos levar ao congelador entre 6 a 8 horas, até que fique tudo bem congelado. Beleza? Música... 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 E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Também não esquece de compartilhar com seus amigos. E aí, tem coragem de comer leite com manga? Fora isso, vem comigo! E aí